Eu quero dizer da importância de estar aqui hoje em Minas Gerais ao lado dos nossos companheiros do Tucanafro em especial participando das homenagens, da lembrança do Dia Nacional da Consciência Negra o Brasil e vamos ser realistas, é um país que ainda discrimina e discrimina muito e portanto combater o preconceito, apoiar políticas inclusivas do ponto de vista do trabalho da igualdade salarial, das oportunidades, valorizando também a presença cada vez maior dos negros nas nossas escolas, nas nossas universidades, será sempre uma prioridade para o PSDB portanto a minha vinda hoje ao diretório, a sede do PSDB ao lado de vários companheiros parlamentares, dirigentes do partido em especial do Tucanafro, que é o nosso movimento que combate a desigualdade para sinalizar de forma clara que essa será sempre uma causa prioritária para o PSDB